Oi pessoal, tudo bem com vocês? Acabou de chegar a minha caixinha da Mercado Diferente. Vem comigo ver tudo que tem aqui dentro. Eu combato o desperdício de alimentos. Veio uma alface lisa. Está bem fresquinha. Não está bonita, Bá? Não está bonita. Olha. Aqui veio abobrinha brasileira. Bem bonita, olha. Bem bonita mesmo. Fresquinha, né, Bá? Bem fresquinha. Vem até com terra. Ainda veio até com cabinho. Você viu? Por isso que é bom. Deixe-lhe ter fresquinha mesmo. Quando o cabra está vermelho, já está tirado faz tempo. Ah, é? É que a Mercado Diferente, Bá, ela colheu antes de ontem isso aqui. Eles colheram antes de ontem para mim. Ah, para você. Isso. Para trazer aqui. Aqui é mandioquinha. Olha que mandioquinha bonita. Olha isso. Não parece mandioquinha. Parece papapapapapapapapapapapapapa. É porque está com a terra. Não, por isso. Olha, fresquinha. Olha o cheiro. Hum, mais fresquinho. Fresquinho. É tirado da terra mesmo. Colhido do pé mesmo. Aqui é batata doce Olha isso Tá com uma cara boa Né? Tá com uma cara de docinho Deve tá docinha mesmo Ui, voou uma Aí temperos Veio cebolinha Ai gente, eu amo cebolinha Minha vó também adora cebolinha É, eu nunca gosto Amora também Família toda Agora a sessão de frutas, gente Nossa Veio um abacate Super bom Amo abacate Veio laranja pera Essa é laranja pera Mareja pera E nada mais, nada menos Que a temoia Eu amo Olha a temoia, Amora Você também gosta, né? Você também gosta, né, Bá? Eu adoro também E você, Amora? Eu nunca comi, gente Nunca comi a temoia ainda Mas é uma temoia, né? Super fresquinho, gente Como é? Entrega desse jeito? Sim, vai Eles entregam tudo assim Fresquinho em casa E super em conta E sai caro? Não, é super barato Super vale a pena Vale a pena Mas, gente, vocês viram, né? Até a minha vó aprovou toda a caixinha da Mercado Diferente Quer dizer que vale a pena Vale a pena Vale a pena mesmo Hoje é sábado Chegou cedinho Meus legumes, verduras e frutas Tudo fresquinho Não esqueça, gente Entre no link Faça o seu cadastro Adquira a sua caixinha da Mercado Diferente E indique para as pessoas Que com isso você ganha E a pessoa indicada também ganha 20% de desconto Muito bom E quem viu isso daí? Eu Você? Eu ia ser o quê, né? Né? Ai, que bom A temoia Laranja-pera Abacate Batata doce Esse é mesmo batata doce, não é? Esse é mandioquinha, bá Nossa Mandioquinha Mandioquinha Abobrinha 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 brasileira Essa Cebolinha E alface Vamos ver se a Amora aprova Vamos ver se a Amora aprova Amora? Tá Que gostoso, gente Comprem 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 a Mercado Diferente Você quer mais alface? Quer mais alfacinho? Os bastidores Ainda bem que essa alface não tem coisa, né? Não tem nada, abate agrotóxico, nada É plantado na terra, criado na terra É bom? Ah, é bom Olha, tá bonito E ela tá bem maciozinha Molinha E você gostou dos produtos? Ah, gostei Então tá bom Batatinha também Batata doce Essa aqui é a maia É, né? O que que é a maia? Doce? É Bem doce Porque já faz um tempinho que tá arrancado E ela tá bem doce Não, eu acho que não faz tempo não Que foi colhido ontem Foi colhido ontem isso Antes de ontem Foi cozido? Colhido Ah, colhido? Antes de ontem Então, mas ela fica bastante na terra Por isso que tá essa coisa bonita Não é aquela coisa que já cresceu e arrancou Já ficou bastante na terra Então quando você cozinha, ela tá docinha Hum, que delícia Muito bom Então tá Então manda um beijo pro pessoal do canal Beijo, pessoal do canal A batata doce tá da hora Fala, curte e compartilha o vídeo O que? Curte e compartilha o vídeo Curto e compartilha no vídeo Não, curte e compartilha Curte e compartilha no? Curte e compartilha o vídeo Ah, curte e compartilha o vídeo Beijo Beijo Tchau, beijo Eu não sei jogar